Muito bom dia, caros ouvintes, eu sou a Ana Regina Ramos e se é a primeira vez que nos estão a ouvir, bem-vindos à 2ª edição do Remato Final, um podcast para os verdadeiros amantes de futebol. Tenho aqui comigo o Eduardo Carvalho, que é o nosso comentador residente. Olá, Eduardo. Olá, Ana. Olá a todos os ouvintes e, sobretudo, a todos os grandes apaixonados por futebol. Hoje, já no final do Campeonato Português, vamos falar um bocadinho sobre este término e também sobre a Liga das Nações, que está prestes a começar. Começava primeiro por te perguntar, Eduardo, segundo a escolha de Fernando Santos para os convocados, o que é que tens a dizer sobre isso? Pareceu-me uma escolha bastante consistente de Fernando Santos. Poderíamos aqui falar em dois, três, quatro jogadores que não estão presentes, na baliza, Cláudio Ramos e António Lopes. No caso de António Lopes, creio que houve aqui uma conversa entre jogador e treinador e que foi acordado ele não estar presente nesta competição. Depois, um guarda-redes que, para mim, tem nível de seleção nacional, que poderia chegar perfeitamente a esse patamar, seria Cláudio Ramos, do Tom Dela. Veremos agora o passo que ele pode dar na carreira e em termos da escolha do próximo clube dele, porque parece-me que isso pode fazer toda a diferença aos olhos de Fernando Santos, na sua possível chamada, num futuro próximo. Depois poderíamos falar aqui nos laterais esquerdos. A convocatória de Rafael Guerreiro parece-me completamente intocável. Um grande lateral e um jogador que, pela sua qualidade técnica e tática, pode até fazer outras posições, pode atuar como médio-halo ou até mesmo como médio-interior. A posição em que o seu treinador no Dortmund muitas vezes utiliza. Depois aqui, Mário Rui, pela época que teve, pela regularidade numa grande equipa como o Naples, vice-campeão italiano, faz todo sentido. Eu gostaria de ver a este nível o Sequeira do Braga, para mim é um jogador muito acima da média, no contexto da nossa seleção faria todo sentido considerar a sua convocatória. E depois também, um jogador que não é muito falado, mas que me parece com um potencial enorme e que tem feito épocas fantásticas no campeonato francês, que é Reboixo. Ele já quando tinha estado no Moreirense fez uma grande época e depois saltou para a Liga Francesa e tem sido um dos melhores laterais. Esquerdos da Liga Francesa e a Liga Francesa e a Liga Francesa e a Liga Francesa. Eu tenho muita curiosidade para perceber como é que Fernando Santos vai gerir a sua utilização, se de facto vai ser um jogador crucial para a seleção, se será um habitual titular na seleção. Porque não tem sido uma aposta tão consistente como seria de esperar e tão consistente aos olhos do treinador, não é? Então, parece-me que é um jogador que tem dado uma boa resposta, mas até pela sua evolução superlativa nos últimos tempos, parece-me que tem que ser um pilar da seleção. E depois poderia aqui, olhando aqui para a convocatória de Pizzi, que me parece também natural, nem sempre tem acontecido a sua chamada, porque em outras épocas e momentos competitivos surgem jogadores como Adrian, João Mário e eventualmente isso tem tapado um pouco o espaço de Pizzi na seleção. Mas no contexto da distribuição tática que o seleção nacional habitualmente faz, faz todo sentido, até porque Pizzi faz bem a relação entre a faixa e o corredor central. E aqui, a chamada de João Mário poderia também fazer sentido, nessa ótica de alternativa a Pizzi, porque Pizzi parece-me estar a ser mais considerado nessa posição do que propriamente como o oito puro. Mas, de resto, parece-me uma convocatória muito interessante e a chamada de João Félix faz todo o sentido, porque de facto foi um jogador muito importante no campeonato que o Benfica venceu recentemente. E Diogo Jota. Diogo Jota é um dos principais jogadores do Wolverhampton, que fora do top 6 da liga inglesa foi o clube mais forte, para mim de longe, apesar de não ter chegado à final da Taça da Inglaterra, mas para mim de longe a melhor equipa fora do top 6 e Diogo Jota instrumental nessa carreira competitiva. Vamos voltar depois a este assunto da Liga das Nações, numa próxima edição, voltando ao campeonato português. Já se sabe quem é o vencedor e queria que, fazendo uma perspectiva de toda a época e mais focada agora nos clubes que são da zona norte do país, que é a zona que o jornal de referência cobre, como é que comentas o deslize que o Futebol Clube do Porto teve e que permitiu ao Benfica ganhar tempo para poder chegar agora ao topo? Bem, fala-se muito do demérito do Futebol Clube do Porto e eu estou de acordo que há uma grande cota-parte de demérito da equipa de Sérgio Conceição, mas não me parece que razões que se têm vindo a ser apontadas sejam as principais razões para esse insucesso. Fala-se muito, estou-me a lembrar particularmente da questão de Pep, desde que Pep chegou ao Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição tem alternado entre a utilização de Pep e a passagem de Militão para lateral-direito e a utilização de Filipe e Militão como anteriormente acontecia, de forma regular, de forma praticamente em todos os jogos, acontecia assim. Eu acho que Pep, eu tenho uma opinião muito própria e que não tenho visto na maioria dos comentadores neste âmbito do futebol, relativamente a Pep, comparativamente a Filipe. Eu acho que não se considera muitas vezes a saída de Filipe da equipa titular. Fala-se aqui entre a utilização de Militão ou Pep como central ao lado de Filipe, mas nunca se tem considerado a utilização dos dois em simultâneo. E, portanto, jogar Pep com Militão parece-me a melhor dupla de longe para o Futebol Clube do Porto. E isso não foi considerado por Sérgio Conceição, por isso acho que o problema não está tanto em Pep, mas está no não aproveitamento de uma dupla Pep-Militão. Não que Filipe seja um central, foi um central muito importante para o Futebol Clube do Porto nestes anos. Tem as suas qualidades, mas não me parece que tenha a qualidade, a classe que Pep tem. E depois Militão é de longe, foi de longe o melhor central da liga esta época. Depois, acho que a nível de utilização dos jogadores, o treinador de foco do Porto não geriu muito bem Alex Teles, Hector Herrera e Moussa Mareg. Eu acho que são jogadores cruciais para a manobra portista. Têm-nos sido nestas duas épocas, nestas duas últimas épocas, mas o facto de os serem não leva a que devam jogar todos os minutos, como praticamente tem acontecido. Portanto, acho que essa gestão de minutos competitivos levou um bocadinho a esta fadiga, não só física, mas também mental, desses jogadores numa fase mais adiantada da época. Isso refletiu-se no rendimento deles e depois no rendimento coletivo. Já falei e falo muitas vezes em Oliver Torres, parece-me um jogador para ser titular na maioria dos jogos no Futebol Clube do Porto. e até pelas suas características poderia fazer todo sentido quando não é titular, quando a equipa está a ganhar, ele entrar e ajudar a equipa a gerir melhor o ritmo do jogo, a gerir melhor a saída para o ataque, a posse, o controle dos tempos de jogo a meio campo. Tudo isso o espanhol consegue fazer como nenhum outro jogador no Futebol Clube do Porto consegue. Isso também me pareceu bastante decisivo. E depois a questão do Wilson Manafá, que desde que chegou ao Futebol Clube do Porto teve uma utilização bastante irregular. Não foi propriamente o seu rendimento, mas sim a sua utilização que foi irregular. Ele fazia um ou dois jogos seguidos no jogo seguinte, já não era titular. E o treinador quase sempre teve que, quando não atuava com ele de início, tinha que corrigir ao intervalo. E isso fazia a equipa perder meia parte com um lateral direito menos incisivo a nível ofensivo, que é o que a equipa precisa na maioria dos jogos. É ser incisiva ofensivamente e depois, claro, ter capacidade de recuperar, não é? Na transição ataque-defesa. Mas isso Manafá faz com uma razoável qualidade. Por isso, foi uma posição que o Porto nunca estabilizou durante a época. Começou com o Maxi Pereira. Percebeu que o Maxi já não tem um rendimento que lhe permita ser titular. Numa equipa grande, parece-me óbvio. Chegou a utilizar Jesus Corona como lateral, não me parece que seja viável. Não só defensivamente, porque até acho que ele defensivamente tem evoluído bastante taticamente, mas acho que retira a posição de onde ele pode fazer a diferença e fazer estragos na equipa adversária, que é partindo de extremo direito ou mesmo extremo esquerdo. E, de facto, pareceram-me, da parte do Futebol Clube do Porto, os fatores-chave para essa perda dos sete pontos que chegou a ter de vantagem para o Benfica. E depois, claro, que o Benfica teve o seu mérito. Acho que o Bruno Laje pegou bem na equipa. Como em tudo na vida é preciso sorte e ele também a teve em certos momentos, os momentos-chave nos jogos com o Futebol Clube do Porto, com o Braga, com o Rio Ave. Esse fator pesou porque, embora a equipa tenha estado a um bom nível, eram jogos em que a equipa podia perfeitamente não ter vencido e conseguiu ultrapassá-los. Foram momentos-chave da época, mas o mérito do treinador também existe na forma como ele coloca. Chegou a um 11, chegou provavelmente ao melhor 11 que o Benfica poderia ter. Não digo individualmente posição por posição, mas na dinâmica entre setores e entre os jogadores próximos, os jogadores de posições próximas, podem ter. Portanto, aqui a ligação de Félix com Seferovic, a ligação de Pizzi com o Samaris, por exemplo, que depois ele introduziu na equipa. O Gabriel, que teve uma preponderância muito grande também no início de Bruno Laje no Benfica. Portanto, eu acho que ele colocou os jogadores certos nas posições certas para tirar o melhor rendimento coletivo do plantel à sua disposição. E, de resto, também parece-me que, embora nem todos o reconheçam, parece-me que, com alguma distância, o melhor plantel do campeonato. Já o era na época passada e o Futebol Clube do Porto conseguiu ganhar. Mas, parece-me que, olhando à profundidade do plantel, às soluções que o Benfica tem e consegue colocar no banco, parece-me, a alguma distância, o melhor plantel. Queria que retomássemos agora um assunto que falámos na edição passada, relativamente ao Passos Ferreira e ao Famalicão, que subiram de divisão. Agora, já se sabe que o Futebol Clube do Passos Ferreira é, efetivamente, o campeão da 2ª Liga. Queria que comentasses e retomássemos outra vez esse tema e dissesse aquilo que pensas sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado.